A Comissão Nacional de Eleições garante ter submetido hoje ao Conselho Constitucional todos os editais solicitados para decisão do processo de validação e proclamação dos resultados das eleições de 15 de outubro. Trata-se de editais dos apuramentos intermédios e dos votos não classificados solicitados na passada sexta-feira pelo Conselho Constitucional. O material que se dizia que havia desaparecido, que na verdade não desapareceu é assim que hoje fomos entregar todo esse material e foi solicitado adicionalmente o material tanto estamos a falar dos editais improcessáveis de alguns distritos da província da Zambese. Os editais tornam-se improcessáveis quando tem rasuras, neste caso o sistema não aceita processar editais com rasuras, quando tem erros de cálculo, quando há tentativas de viciação que nós dissemos sempre que não vale a pena tentar viciar os editais porque não vão passar no sistema. E efetivamente esses editais foram solicitados e nós já enviamos para o Conselho Constitucional, portanto todo o material solicitado pelo Conselho Constitucional foi enviado porque ele sempre existiu. O líder de Arnama Afonso de Acama disse hoje aos membros e simpatizantes do seu partido no distrito de Vilancul que graças ao seu empenho hoje a democracia já começa a se fazer sentir em Moçambique e tomou como referência migaras de jovens que hoje são seguidores fiéis do seu partido. Afonso de Acama orientou um comício popular na vila de Vilancul, em Iamban, onde veio com o objetivo de agradecer pelos votos depositados a seu favor e do seu partido e referiu seus jovens como o futuro do país e disse mais que o facto destes tornarem-se seguidores fiéis do seu partido é uma prova inequívoca de que graças ao seu esforço, hoje, ainda que muito aquém do seu desejo, o país já começa a viver momentos de democracia. A democracia está em funcionamento. Mas, viva! Mas, viva! Era muito difícil, há 3, 4 anos, no começo, aqui em Vilancul, apanhar um número assim, de jovens assim. Podíamos apanhar 20 pessoas velhas, sem tente, só velhas. Os brasileiros são jovens, são jovens. Significa que o regime, queira ou não queira, florino, já perdeu o campo. Queira ou não queira, já perdeu o campo. A juventude é o futuro de cada país. Por outro lado, Giacama voltou ainda a referir o governo de gestão como a única alternativa para evitar uma nova crise política no país e repisou que não está disposto a voltar a pegar em armas. Para mim, Giacama, não quero mais ouvir falar da guerra. Deixa eu ouvir. Não quero ouvir mais falar da guerra. Giacama, todos vamos trabalhar. Já assinei o acordo com ele, o Presidente da República, o Guibusa, no dia 5 de setembro, este ano, com esta mapa. Assinamos. Já no fim do Comício Popular, o líder da Renamo deixou uma mensagem de esperança aos presentes. Pois, para si, paulatinamente, o país está a registrar mudanças, a começar pela polícia, que, segundo diz, já não defende os interesses do partido no poder.